Política é atacar o líder? É natural, mas ataque com argumentos. Não com mentiras, com meias-verdades. O senhor acha que passou dos limites? Passou. O Alckmin, a entender, é o padrão de fazer política do PT. E o que é mais grave, ele é um cara que tem um curso superior, é diferente. O que ele fez comigo na televisão, fez com que até muita gente abandonasse a campanha dele. Bom, o senhor pesquisa. Até porque eu falava assim, o que eu vejo nas ruas, como me tratam em Aeroporto, como me tratam os outros, não pode estar acontecendo. Eu não vejo eleitor de Marina, por exemplo. Não vejo eleitor de os demais candidatos em lugar nenhum. E não é eu. Quem está comigo? Vamos ver. Então, eles vão votar em quem? Eu até digo para o meu pessoal, lançaram uma hashtag, ele não. Tudo bem, democracia, agora, vocês vão votar em quem? Ele não, vão votar em quem? Umas artistas agora estão achando que vão manipular as mulheres brasileiras. Descentes, honestas, conservadores, mães, chefes de família. Não vai tutelar esse pessoal, não vai ser tutelado. Não vai tutelar esse pessoal. Não vai tutelar esse pessoal.